Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje celebrando com toda a igreja a solenidade do sagrado coração de Jesus. Hoje é sexta-feira, um dia muito especial na vida da nossa igreja. Nós temos diante de nós o coração de Cristo, que é oferecido a cada um de nós. Um amor que é capaz de arriscar tudo por nós. Como nos narrou o Evangelho, esse louco que deixa noventa e nove ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Na nossa lógica humana, isso nunca seria possível. Mas na lógica de Deus, sim. Porque esse amor é capaz de arriscar tudo por mim e por você. Esse é o amor do coração de Jesus por nós. Esta é a capacidade que Ele tem de demonstrar o Seu amor por nós. Tem um teólogo que dizia que o único número que Deus conhece é o número um, porque você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Foi por você que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz. Foi por você que Ele deu a vida. Então, hoje, abramos o nosso coração e entendamos isso. Cada coração humano é único aos olhos de Deus. Cada coração humano é importante para Deus. E a alegria do coração de Deus é sempre aquela de reencontrar a sua ovelha perdida. O Evangelho nos narrou isso. Alegrai-vos comigo, porque a alegria desse homem era enorme. Encontrou a ovelha perdida. Esta é a alegria de Deus. Sabe quando Deus tem alegria? Quando Ele reencontra você. Deus tem alegria quando Ele pode reencontrar o teu coração. É claro que Deus fica feliz com a sua caminhada espiritual. É claro que Deus está feliz com o caminho que você está trilhando, com a sua vida de oração. Mas se Deus fica bem feliz mesmo, é quando você volta para os braços dEle. É quando você retorna para a casa dEle e Ele pode te abraçar, pode te amar e ser pai para você. Então, hoje, vamos experimentar, mais uma vez, o mistério do amor de Deus. Os mistérios do amor, né? Por que Ele me criou? Por que Ele deu o Seu Filho para morrer por mim? Por que Ele deu o coração do Seu Filho por amor a mim e por amor a você? Não calcule, só aceite, né? Porque a lógica do mundo é do cálculo, né? 99 vale muito mais do que uma, mas na lógica de Deus não tem cálculo. Tem só a verdade e o fato. Deus me ama, Deus dá a vida por mim e por você. Cristo ofereceu o coração dEle a cada um de nós. Esse coração, na palma da mão de Jesus, espera de mim e de você hoje uma resposta. Dê a sua resposta, acolha o amor do coração de Jesus. Ele bate forte por mim e por você. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.